Bom dia, logo mais às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai dar posse ao novo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. A cerimônia vai ocorrer aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto e no Salão Leste, hoje à tarde, vai acontecer o evento chamado Diálogos, Governo e Sociedade, Programa Mais Médicos, que vai contar com a presença dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Hoje também, o Ministério do Turismo vai divulgar o estudo sobre a demanda turística internacional. A pesquisa traz dados sobre hábitos e também sobre o perfil de viajantes estrangeiros em 2012 que estiveram no Brasil. Entre os dados apurados estão os principais destinos, a motivação da viagem e o grau de satisfação. Foram entrevistadas mais de 31 mil pessoas em 15 aeroportos brasileiros e 10 postos de fronteira. Daniela Almeida, direto do Planalto.